Como? Como? Não dá, não dá, não dá, ele tá muito perco! Fala, meninos aqui, fala, Knight! Finalmente lançaram Pop Playtime 2! Depois de muito tempo esperando, muito, muito, muito tempo esperando mesmo, lançaram Pop Playtime 2. Hoje vamos começar a gameplay aqui. Provavelmente terá um vídeo atrás do outro agora. Mano, eu tô muito doido, até o Wug Wug tava maluco já, a gente tá desde as 5 horas da tarde esperando o lançamento. Lançaram finalmente, agora a gente vai jogar e vai ver o que vai acontecer no jogo da Mommy Long Legs, no capítulo 2. Então se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, goste de FNAF, jogos de terror em geral e muito mais, se inscreva, ative o sininho que eu posso assistir todos os dias, beleza? E é isso, só bora, mano. Tem a mãozinha aqui da Mommy Long Legs, tá muito estranho, mano. Sei lá, parece que ela tá num lugar diferente, não sei. Parece um lugar de tubulação, de experiências, alguma coisa assim. Diferente do Wug, que só mostrava o Wug e agora tem ela aqui, bem bonitinha. Ok. Com a Poppy agora livre, a situação começa a mudar rapidamente, enquanto você procura uma maneira de escapar da fábrica. É, meus amigos, eu acho que a Poppy vai ser um personagem do mal. Quase certeza disso, quase, absoluta, mano. Porque se ela tá livre... Se ela tá livre, porque... Ih, isso daqui é da... Ah, é aquela imagem que saiu. Mano, eu tô muito ansioso pra jogar. O que é isso? Oh! Ah, o comercial era do jogo, mano. Eu nunca na vida ia pensar isso, sério. Que da hora, mano. Acorde. Escutem. Escutem. Senhora, eu tô acordado, velho. Eu tô acordado. É o comercial, mano, que a gente viu de apresentação. Oh! Tô com receio, porque simplesmente... Oh! Calma, Poppy, eu tô acordando, velho. Espera um pouco, mas eu tô acordando. Caraca, eu tô muito ansioso, velho. Mano, começa logo, por favor, cara. Eu quero jogar, mano. Eu aposto que vocês estão assistindo isso também, então. Hello? Poppy Playtime. Ah, que coisa imensente. A gente vai começar a jogar, velho. Eu vou deixar você aqui, senhora. Eu vou deixar você aqui. Eu não sei se você consegue parar aí. Eu vou deixar você aqui pra assistir comigo, velho. Acho que você não para, né? Você não para. Então você fica aqui na minha frente. Pode ser? Oh! Nossa senhora! Nossa, o jogo tá muito mais fluido, tá ligado? Tá muito mais bonito, mano. Ah, ela escapou e simplesmente... Ah, mas eu tenho certeza que vai dar ruim, porque, mano... Ali na frente... Calma, deixa eu arrumar o UGG aqui. Ali na frente é o lugar que simplesmente o armário cai. Oh, o jogo tá muito mais fluido, tá ligado? Menos pra virar. Mano, tá escuro demais, velho. Tô com medo. Nossa, olha. Até a mão tá indo mais, tipo, mais fluido, tá ligado? Tá muito bom pra jogar. Hello? O guarda-roupa caiu, velho. Ok. Ah, então para aqui, velho. Quem que foi? Hello? Legal, não tenho lanterna. A única coisa que eu queria era uma lan... Hello, UGG! Hello, Brum! Nossa, a sensibilidade tá grande, velho. Aí, eu diminui um pouco. Ok. Starway. Trancado. Era... Mano, é óbvio que vai tá trancado, velho. A gente vai ter que seguir. Não adianta, mano. Não adianta, mano. Ok, bora. Caraca, velho. Tá tudo destruído, mano. O jogo, tipo assim, ele tá deixando... Hello? Elliot Ludwig. Elliot. Por que tem... Por que tem um bugbot morto? Caraca, olha isso. Ah, a gente chegou naquela parte da fábrica que tava fechada. Ah, mano. Eu consigo pular, mas eu quero entrar na sala do Elliot. Eu tô com medo. Eu olhei pra trás, não tem nada. Trancado, legal. Ok. Ah. Entendi. Calma. Ah, peguei... Oh, por que tem um broom aqui? Mano, tá dando... Mano, sério. Eu acho que, na minha opinião, o jogo tá dando muito mais... Ficou até um pelinho da... Coisa emícia aqui. Bora. Hello? Por que tá trancado aqui, mano? Por que eu tenho que apertar o botão? Não me mata do coração, não, senhor. Please. É a única coisa que eu não quero é morrer agora. Que isso, mano? Será que eu tenho que tirar... Ah, eu tenho que tirar as paradas aqui, ó. Legal. Por isso é um lugar abandonado, simples... Ai, por que o Huggy tá com o GrabPack aqui? Será que o Huggy é um dos trabalhadores? Eu tô com medo, mano. Eu não quero continuar. Vambora. Hello? Ah, é a chave da Poppy, mano. Por que tem uma flor na parada, véi? Ok, legal. Tô com a chave. Não dá pra apertar aqui, não dá pra fazer nada. Eu gostei da voz do Huggy, mano. É muito bonitinha, mano. Vamos lá. Uh! Ah, eu adorei fazer isso, na moral. Pra mim foi a melhor coisa que eles colocaram no game. Foi essa parada de pular, véi. Ludwig. Deixa a porta, é lógico. Oh. Meu melhor amigo. Poppy. Thank you, Mr. Ludwig. Huggy. Quiz. Poor Elliot Ludwig. Ah, legal. Agora a gente vai conseguir, praticamente, guardar troféus dentro do jogo. Isso é muito legal. Tem um mapa aqui. É um mapa de uma borboleta. Tem uma fitola e uma carta. Eu consigo clicar aí pra ler, mano? Não sei. Tá muito ruim pra ler, véi. É, uma nota de experimentos. Experimento qual? Deixa eu ver. Experimento 814. Então, isso prova que, simplesmente, todos os experimentos, desde o 1006 pra baixo, foram criados. Existe isso dentro do jogo. Todos os experimentos. Isso é muito da hora. Infelizmente, eu não consigo... Será que eu não consigo... Eu não consigo ver, mano. Maior? Acho que não, né? Provavelmente não. Tá, legal. Isso aqui é um experimento sobre uma coisa que eles fizeram diferente. Então, praticamente, existem vários experimentos na fábrica. Isso é muito legal. Que, simplesmente, eles anotaram como fazia esses experimentos. Oh. Tem uma Cat B aqui. Nossa, eu tô tão de sangue, mano. Tem muito. Mas, bora. Tô com medo do que eu vou encontrar aqui dentro, velho. Isso aqui tá parecendo muita tubulação da Mommy Long Legs. Mas, bora. Hello? Nossa, o jogo tá muito escuro, mano. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, eles mudaram aqui também. Brilho. Pronto, eu aumentei um pouco o brilho do jogo. É, o jogo, ele ficou com um clima, um pouquinho... Uou, Poppy! Que? Ela fala comigo! Uou, a Poppy é minha amiga, mens! Que que é isso, mano? A Poppy é minha amiga! Mano, que da hora. Ela é minha amiga. Oh. Dá pra subir aqui? É ruim, porque, tipo assim, eu não consigo pegar ela. What? Senhoras, você vai deixar eu aqui sozinho? Tem uma porta aqui. Ah, que bonitinho! Ela entra... Ela anda pelas tubulações. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Tá, mas me explica como que eu... Será que eu tenho que puxar as coisas pra cá pra passar? Calma, Poppy, eu tô indo! Ah, tem que pular pra cá, ó. De algum jeito. Acho que é pra isso que servem as caixas. Vamos lá. Calma. Pronto. Agora sobe aqui, sobe aqui e sobe aqui. Ok, eu tenho que voltar de alguma forma, porque eu liguei a energia de algum lugar e simplesmente abriu por aqui, né? Eu vejo... Você me vê, eu sei que você me vê! Que bonitinha, mano. Vamos. Poxa, mas não dá pra passar? Como que eu passo? Beleza, simplesmente eu liguei a energia pra gente conseguir passar por aqui, ó. Legal. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não passar certo, a gente cai no buraco. Olha o tamanho disso! What? Mano, olha o tamanho desse buraco! Ok. Hello? Quem que tá cantando, mano? Tatinha da Cat B, mano. Mano, eu tô com medo. Por que a Poppy tá na beira do precipício? Na beira do buraco. Me expliquem isso, velho. Hello, Poppy! Ok. Ah! Não, Poppy! 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 Não! A mami pegou a Poppy! A Poppy é do bem! A gente tem que salvar a Poppy! Meu Deus! O que que eu faço, mano? Eu vou pular. Ah! Eu não tô enxergando nada! Nossa Senhora! Eu tô escorregando! Wow! Mano, a Poppy enfiou a mão e levou... A mami levou ela embora, velho! Como assim, mano? Ed, MNR, Leire, Pirri, Eliott, Ludwig, Stella Graeber. E tem um aqui sem nada escrito. Não dá pra enxergar porque é muito escuro, velho. Vamos lá. Ok, outro puzzle. Ah! Legal! Esse puzzle... É um puzzle difícil. Como que eu vou fazer isso? Legal! Se eu toco... Dá merda! Como que eu vou fazer esse puzzle, velho? Será que eu consigo... Ah! O pôster! Bem que falaram mesmo que a gente ia conseguir achar os pôster, né? Eu não consigo passar por baixo. Eu tenho que fazer o puzzle. Mas como que eu vou fazer esse puzzle, velho? Calma aí. Eu tenho uma ideia. Talvez dê certo, talvez não. Ah! Se eu aperto também tira. Calma. Venho pra cá. Deixa eu pensar. Calma. É. De qualquer jeito pega. Calma. Deixa eu pensar. Se eu pegar aqui e tocar... A energia para. Ó. Aqui funciona. Então praticamente eu venho aqui. Calma. Deixa eu pensar. Ah! Eu sou o rei dos puzzles. Pode falar. Pode falar. Eu sou o rei dos puzzles. Game, estação... Estação de trem. Hello, mommy! Tô com medo, mano. Porque sem zoeira. Do jeito que ela pegou a Poppy, mano. Ela deve ter destroçado a Poppy já. Porque não é possível. Mano, do jeito que ela pegou a Poppy, velho. Eu tomei um susto. Aposto que vocês também tomaram. Porque eu tomei um susto do caramba, velho. Uau! Solta meu grab! Não! Solta ela! Solta ela! Solta! Solta! Solta ela, senhora, por favor. Solta ela, senhora. Mas não tem legenda. Eu não tô conseguindo saber o que eles estão conversando. Ela tá brincando com a Poppy. Como se a Poppy fosse um brinquedo. Solta ela! Ela não... Sai de perto. Ok. Sai! 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 Filha da mãe, mano. Ela começou a brincar com a Poppy. Como se a Poppy fosse nada, tá ligado? Que isso, mano? É o novo brinquedo, mens! É o novo brinquedo, mano. Como que é o nome dele? Pugapiller. PJ. O novo brinquedo se chama PJ, mano. Tadinho, velho. O que fizeram com você, senhor? E tá aqui a foto do quadro. Ok. Ah, e a foto... Ah, e a foto do site. Não funciona. Eu consigo derrubar? Não cai. Legal, velho. Legal, velho. Olha o que a gente tem de aranha aqui, mano. Que da hora, velho. Tem uns desenhos aqui também. Playtime. Que legal, mano. Ó, que bonitinho, velho. Será que isso daqui são desenhos criados por fãs, tá ligado? E eles colocaram no jogo? Se fosse isso, seria... Hello? Seria muito da hora. Tem outro aqui. O que que tá acontecendo, velho? Sobe aqui. Ah, não escorrega. Eu pensei que ia escorrer... O que que tá acontecendo? Vamos sair daqui, mano. Porque eu tô ficando com medo já, velho. Que da hora, mano. Não, o jogo tá perfeito, cara. Valeu a pena esperar com toda a ser... Olha o tom de teia de aranha aqui. Vamos ver os outros desenhos. Tem o Brum. Simplesmente com uma criança. E ele dando comidinha pra criança. Tem a Mommy Long Legs aqui. Eu tô achando só estranho. É esse granulado, velho. Esse granulado tá me tiltando, tá ligado? Não sei como tirar esse granulado, não. Mas bora. Tamo chegando perto do trem. Legal. Pra gente ter acesso no trem, a gente precisa pegar o Grab Verde. Com toda a certeza do mundo, absoluta mesmo, a gente vai ter que descer em algum lugar por aqui. Enfrentar algum bicho. Pra depois, simplesmente, fazer o que a gente precisa. Olha lá. Eu falei. Eu falei nas teorias pra vocês. Uou! A voz da Quizmissi! A voz da Quizmissi, velho. Ah lá. Eu falei, mano. A gente vai ter que ir nos três lugares. Vai ter que descer no Musical Memory. Depois a gente vai descer aqui. Depois a gente desce lá. Depois disso, a gente vai pegar o Grab. Aí sim vai ter liberado os próximos finais pra gente. Só bora, né? Vamos lá. Não tem o que fazer. Let's party. Vamos pra festa. E tem ele aqui, mano. Morto. Como todos os brinquedos. Caraca, aqui tá muito... Ele tem fala? Que legal, mano. Eu pensei que ele não ia ter uma fala, tá ligado? Ele só ia cantar música, fazer alguma coisa do tipo. O que eu posso fazer aqui? Descer? Ah, não, mano. Descer em tubulações abandonadas. Essa é minha vida em Power Play Time. Ok. É o puzzle do Grab! Uou! Green End Tutorial. Não consigo apertar. Legal. Aqui é um novo puzzle. Com toda certeza. E isso foi o que a gente viu diretamente naquelas fotos e trailers. Tem aqui o lugar pra colocar a fitola. Só que é ruim porque simplesmente a gente não consegue. A gente não consegue colocar legenda. Não sei porque eu não consegui, velho. Era pra ter uma legenda, mano. Ia ser muito bom se tivesse legenda, velho. Deixa eu dar uma olhada. Mano, aqui tá muito destruído. Tá muito regaçado, velho. Praticamente alguém passou aqui e destruiu tudo. Ah, eu sabia! Eu sabia! Ah, não! Eu pensei que era um triturador. É como se fosse um criador de grabs. What? Para! Ok. Ah! Tá quebrado aqui, ó. Boa. Agora vai... Acho que agora dá, né? Vamos ver. Foi. Foi. Legal. Eles vão fazer o molde do grab. Isso é legal demais, velho. Olha lá. Que da hora, mano. Pô, eu tenho que apertar o outro botão. Não tem tinta. Hello? Porque do nada abriu aquela porta e fez um... Subi. Alguma coisa está acontecendo que eu não estou sabendo identificar o que é. Ah, tem que colocar um cano aqui e cipar, mano. A tinta. Legal, 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 legal. Colocamos a tinta ali. Agora a gente vai descer e simplesmente... Aqui pode ser um speedrun. Aqui com certeza a gente pode fazer um speedrun mais para frente. Legal. A fita que a gente vai usar aqui, que simplesmente eu vou colocar agora, é para falar sobre o tutorial de criar grabs. Pintou. 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 Legal, tem bastante tinta, né? E agora? O que vai destruir, mano, os grabs? Fica vendo. Eu vou pegar um aqui já. Peguei. Ok, estamos com o grab. Aqui é praticamente um tutorial mostrando como usar ele. Mas já sabemos, né? Uh! Que da hora, mano. O jogo está muito bom, mano. Calma, 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 calma. Ai, tem... Meu Deus, estou preso. Hello? Mommy? Hug? Bunny? Acho que é Bunny o nome dele, né? Reduza o lixo. Recicle. Com certeza o que eu mais queria na minha vida é reciclar, velho. Uou! Não era o Floaters! Não era o Floaters! Era ele! O vilão. Musical Memory. O que eu vou ter que fazer, mano? Tem uma câmera aqui. O que eu tenho que fazer, senhores? Com toda certeza... Olha lá, ele está explicando. Ok, tem as cores. Ferrou. Ferrou Banzo Ferrou muito Boa sorte em nada, velho Porque vai dar muita merda Como que vai funcionar os toques? Isso que eu não entendi Porque cada vez que a gente erra Ele desce, se ele descer ele mata a gente Uou Olá, mami O que eu faço? Banzo Uou, ele está descendo Banzo Caraca, olha a cara desse bicho, mano Cheio de dente afiado Legal Legal Ready 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 Yellow Red Red Yellow Blue Red Red Yellow Blue Caraca, é difícil É, mami Você achou que eu ia errar, né? É doido Tem vários rounds? Blue 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 Yellow Blue Yellow Blue Blue Yellow Yellow Blue Yellow 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 Fica longe Blue Yellow 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 Green Blue Yellow Yellow Green Violet Blue Yellow 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 Green Violet Caraca, foi quase É, mami Não é hoje que você vai me matar Round 3? What? Red 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 Morgan White Red White Vai aparecendo agora as paradas, velho Red Morgan White Red Morgan White Red Morgan Nossa Eu esqueci Red Morgan White Red Morgan Ufa, velho Red Morgan Violet É a mesma coisa Oi Que? Blue 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 Não Não É J Não é branco Não Eu vou morrer Blue J Blue J Heart Blue J Heart Mother Heart and soul musica ele táchi aja para ele táchi é GO E ai 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 uh Como? Como? Não dá, não dá, não dá. Ele tá muito perto. A gente tá ferrado pra passar isso. Então, pessoal, o primeiro vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco tem vídeo novo aí de novo. Assistam, porque vai estar muito insano pra gente zerar o jogo e ver o que vai acontecer. Então, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui. Agora, pra playtime, vai ter vários vídeos. Não percam, porque vai ser muito insano. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.